Fala, nação do Colô Ligado, isso é mais Bahia, tudo beleza? Barbaço Nari, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez um Depois do Apito para comentar a partida entre Bahia e Bahia de Feira. O esquadrão venceu mais uma vez pelo Campeonato Baiano, em Pituassu aplicou uma goleada sonora de 6x0 sobre o Bahia genérico, o de Feira de Santana. Claro que ainda tá no começo, os adversários que o Bahia tem enfrentado não são parâmetros mas o Bahia tem a melhor defesa do Brasil até então e o segundo melhor ataque. A defesa do Bahia mesmo fazendo rodízio, o sistema defensivo diferente, com laterais diferentes, zagueiros diferentes a cada jogo ainda não levou gol em partidas oficiais. Bom, nesse jogo em específico contra o Bahia de Feira, o esquadrão soube se sair muito bem já começou a partida com muita intensidade impressionando o time do interior do estado e fez logo dois gols ainda cedo. A partida aí soube controlar a partida administrar o jogo, ter a posse de bola e ampliar a vantagem ainda na primeira etapa fazendo 3x0 e na segunda etapa com um pouco menos de intensidade já visando um pouco mais a parte física o esquadrão ainda conseguiu fazer 3 gols e uma coisa interessante que aconteceu, assim como na partida contra o Motoclube, é que os pontas, nessa ocasião, a Leone e Diego Rosa, recuaram voltaram um pouco mais, fazendo parte do meio campo e facilitando a transição entre o meio e o ataque facilitando com que os volantes pudessem chegar mais ao meio, assim como o meio campista, que nessa partida foi o Renato Cajá pudesse ter essa aproximação pra facilitar nas triangulações e tudo mais. Sem contar que esses pontos voltando também podem auxiliar na recomposição marcando os atletas adversários isso é o que tem mais me chamado a atenção e pra um esquema como esse, né, que seria um 4-2-3-1, é mais interessante ainda ter um jogador de referência lá na frente. E Gustavo soube fazer muito bem essa função ele faz o pivô muito bem e tem uma ótima bola aérea. Ele sobressai em relação aos adversários, não só pela sua altura mas pela colocação dentro da área e por saber antecipar. E foram assim que saíram os dois gols dele, né ele fez dois gols de cabeça e já provou que se a bola vier bonitinha, certinha pra ele, ele bota pra dentro sim Agora que eu não gostei um pouco dele, foi aí dele tentar em algumas oportunidades abrir pelos lados ou fazer algum tipo de firula dar um passo diferenciado. Ele é aquilo ali centroavante pra proteger a bola tocar pros pontas ou esperar um cruzamento pra ele poder concluir pro gol Já partindo, né, pras ponderações individuais, como eu já falei de Gustavo Anderson não foi tão exigido, mas quando a bola chegou a sua meta, ele soube sair bem fez uma partida segura também Eder foi utilizado na lateral direita como ele já havia sido utilizado na base assim como o volante, zagueiro também e novamente fez uma boa partida foi seguro lá atrás e chegou em algumas oportunidades na frente muito bem. Inclusive deu duas assistências, né, uma pro gol de Alione e a outra para o gol de Kainan. Além disso tudo Eder é um jogador jovem, né, tem 21 anos e foi capitão nessa partida mostrando que ele tem atitude, coragem e responsabilidade em vestir a camisa do esquadrão de aço. Tenham gostado muito das atuações dele. Os zagueiros também foram bem e não comprometeram e Lucas Fonseca em especial deu um ótimo lançamento para o gol de Diego Rosa, o segundo gol do Bahia ele deu um lançamento a longa distância e Juninho Capixaba de primeira tocou para Diego Rosa concluir pro gol. Outro que foi bem aproveitando o gancho foi Juninho Capixaba lateral proveniente da base, tem apenas 19 anos e vem se destacando bastante. Acredito que ele que vai acabar ficando na briga aí com o armeiro para ver que vai ser titular ao invés de Matheus Reis que tem se recuperado de lesão. Além dessa assistência que ele deu para Diego Rosa, se mostrou muito bem na partida, seguro lá atrás quando dava, chegava à frente também com muita incisividade, partindo para cima dos adversários, procurando a tabela com Juninho ali pelo lado dele ou com Renato Cajá e até o próprio Leone que caiu ali na esquerda e ele conseguiu fazer mais uma boa partida. Os volantes Matheus Salles e Juninho acabaram ficando um pouco apagados porque não foram tão exigidos. O Bahia de Feira não atacou tanto o Bahia e a função deles no jogo acabou sendo sair do jogo. Mas quem fazia mais isso era Juninho. Matheus Salles ficava um pouco mais resguardado esperando algum tipo de surpresa que não aconteceu. O meio era uma posição que acredito eu ele se sentisse mais confortável, né? Como eu falei no começo, os pontos se aproximando, os volantes também. Só que ele não conseguiu ter tanto destaque. Já a Leone fez uma ótima partida. Ao meu ver, o melhor do Bahia no jogo. E ele fez o que a gente até comentou no último depois do apito, né? Buscou mais a partida. Foi incisivo, teve atitude, teve coragem, foi para cima do adversário e consequentemente a sua habilidade apareceu. Deixou a timidez de lado que o tava fazendo ficar um pouco apagado nas partidas dando aquele toquinho de lado e tudo mais. E agora ele mostrou que, ao que tudo indica, foi uma ótima contratação, assim, do esquadrão. Muito habilidoso ele fez diversas jogadas, né? Cortando, dando aqueles cortes secos para cima do adversário, de bando 1, de bando 2, bando 3 e também tem muita habilidade com passe, né? Sabe tocar bem, se posicionar faz muito bem a transição entre meio e o ataque e assim ele deu duas assistências e fez um lindo gol, driblando dois adversários, né? fingindo que ia chutar e batendo no canto do goleiro. Pra mim, o maior destaque da partida e se continuar assim vai ser muito importante pro Bahia na temporada. Diego Rosa, né? Ainda sobre muitas críticas, a torcida falando que ele não era um jogador pra vestir a camisa do Bahia, em sua maioria, né? Claro. Mostrou que tem capacidade sim, se não pra ser titular, ao menos, um bom reserva. Mas claro, como eu já falei, esses times não são um parâmetro. No entanto, foi legal ver que ele mostrou atitude, buscou o jogo, se posicionou bem nos dois gols e conseguiu marcar, né? Que é legal pra dar confiança pro atleta, pra mostrar pra ele mesmo que ele é capaz de vestir a camisa do Bahia. E Gustavo, como eu já comentei, fez uma boa partida quando fez o pivô e quando se posicionou bem pra cabecear. Buscando outras coisas além disso aí, não é a dele. então, se ele se mantiver assim, ele será sim uma boa sombra pra Hernani, que entrou nessa partida e acabou sendo muito apagado, acabou atrapalhando os outros atletas em determinados lances, como num cruzamento que é a defesa e que a já ia pegar livre. Ele acabou antecipando, mas estava impedido. Então, é claro que foi um jogo só, mas eu acho que a Hernani já deve começar a se preocupar porque Gustavo tá sim correndo por fora. Feijão também entrou, né? A torcida pediu a entrada dele e quando ele pegava na bola a torcida vibrava. É um cara meio que folclórico assim pra torcida do Bahia, mas também fez uma partida equilibrada, né? Não comprometeu, fez passes certos quando a bola vinha pra ele, tocava, buscava o jogo, quase fez um gol de cabeça, fez uma ótima virada de jogo e no pouco tempo que teve ali dentro do campo, ele pôde mostrar que também tem a sua qualidade. Mas, acredito eu, tá muito aquém das opções de volante que o Bahia tem no elenco, né? Matheus Salles, Juninho, Edson, René Júnior e até o próprio Uri. São concorrentes muito difíceis pra Feijão poder se firmar no Bahia nesse ano. E Cainan que entrou e procurou incendiar o jogo. É um menino da base que era reserva lá no Ipitanga quando estava emprestado. Chegou no Bahia, foi titular na Copa do Brasil Sub-20, fez um ótimo campeonato e esse ano subiu profissional, tá tendo suas oportunidades e tem correspondido. Esse jogo entrou, deu movimentação pra equipe e ainda pôde fazer o seu golzinho depois da assistência de Eder. Por fim, acredito que esse rodízio seja, sim, uma boa alternativa que Guto encontrou para esse começo de temporada. Um campeonato tão desvalorizado como é o Campeonato Baiano, nada melhor que valorizar os nossos moleques da base que estão mostrando que tem, sim, o seu valor. Juninho Capixaba, Eder, Rodrigo Becão, Cainan. Pauta Mário ainda tem mais chances também, mas são jogadores qualificados que estão tendo suas chances. O rodízio é bom também, claro, pra descansar. Alguns campos difíceis que o Bahia pega nesse primeiro semestre, então é muito importante, né, pra todos os jogadores estarem aptos o suficiente pra disputarem as partidas necessárias ao longo do ano. Outro rodízio que Guto tem feito e que eu também tô achando muito bacana é o da faixa de capitão. O Bahia ainda não repetiu o capitão nesse ano. Nessa partida, como comentei, foi Eder, um jogador jovem, mas que dentre aqueles que estavam ali dentro de campo, Guto acreditou que era o que tinha mais liderança, mais responsabilidade pra poder ter a faixa ali no braço. E esse revezamento é interessante pra mostrar que o time tem vários líderes, o time pode ser autossuficiente, o time pode se liderar dentro de campo, mostrar entrosamento, conversar entre si, para irem corrigindo os defeitos e formarem uma equipe qualificada para o decorrer da temporada. É isso, pessoal, esse foi mais um Depois do Apito, espero que vocês tenham gostado. Me falem aí abaixo o que é que vocês acharam do desempenho do Bahia na partida de ontem. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aí abaixo no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos. Acompanhe também os nossos últimos vídeos, deixe o like nesse vídeo aí, compartilhe com todos os amigos, todos os familiares e colores e muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou de primeira. E você? Tchau, tchau.